E essa vai ser a peça de hoje. Vocês estão preparados? Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Natália Leite e hoje eu vim trazer mais uma videoaula pra vocês. E nesse vídeo eu vou te mostrar os materiais utilizados, o vídeo passo a passo de como confeccionar essa peça e vou fazer também, junto com vocês, na prática, o cálculo dos custos dessa peça e o valor sugerido para a venda. Então, fique até o final do vídeo pra não perder nenhuma informação. E agora, vamos para o passo a passo. E para confeccionar essa peça, eu vou usar o tecido tricoline que vocês já conhecem. Eu usei essa estampa para o tecido principal e essa segunda estampa para o forro. E vou usar essa entretela termocolante de algodão. Ela é feita de tecido de um lado e aqui ela tem uma cola, tá vendo? A finalidade dela é estruturar a peça. Esse material pode ser substituído por uma manta ou outro material de sua preferência. E se você for usar a entretela, não esquece de usar uma que seja mais grossa, tá? Porque se for muito fina, ela não vai estruturar o seu cesto. Essa peça, ela é bem grande, tá? Então, eu vou filmar bem de cima pra vocês visualizarem de uma forma mais prática. Então, o que a gente vai utilizar aqui? A gente vai utilizar a nossa base, tá? Então, a base é uma vez no tecido principal, é uma vez no forro e eu vou usar duas vezes na entretela de algodão. Separei a base, aí vem aquela parte circular, tá? Que é a mesma coisa. É uma vez no tecido principal, uma vez no forro e duas vezes na entretela de algodão. A gente vai, então, iniciar fixando as entretelas nos nossos tecidos, tá? Então, o que eu faço primeiro? Eu vou pegar aqui o meu tecido principal, eu viro ele, tá? O lado direito para baixo e o lado do avesso para a parte superior e pego a minha entretela. O lado que tem a cola é o lado que vai ficar em contato com o meu tecido. Então, essa peça eu separo porque ela eu vou levar no ferro e faço o mesmo nessa. Eu pego o forro, eu pego a minha entretela e o lado que tem a cola eu posiciono sobre o meu forro, tá? Lembrando que é o lado avesso do forro. Esse aqui não tem o lado avesso porque ele é igual dos dois lados. Separe essa peça que ela vai no ferro também. Sobre a base, a mesma coisa. A gente estica aqui a nossa base. Eu vou iniciar pelo meu tecido principal. Pego a minha entretela, o lado da cola, sempre em contato com o tecido, tá? E aqui eu posiciono sobre a minha base. E nisso eu faço a mesma coisa no meu forro. É que eu tô sem espaço aqui, então a gente vai iniciar pela nossa base. Aqui eu pego o ferro e vou fixando a entretela no meu tecido, tá? Então, eu vou passando em toda a minha peça e deixo alguns segundos em cima de cada parte do meu tecido. Faço isso até fixar toda a minha entretela nesse meu tecido principal. Inicialmente, eu fixo aqui na minha mesa mesmo. Depois eu uso a tábua, tá? Só pra poder ficar bem fixo isso aqui e não ter risco de soltar depois. Fixei aqui. Vou pegar a minha tábua e venho fixando agora. Usando a minha tábua que é pra dar maior aderência, tá? Só você ir passando o ferro na peça toda. Ó, fixei aqui a minha entretela no meu tecido principal, tá? Ela não solta depois que você fixa ela no ferro bem fixado. E eu faço isso em todas as peças. E todas as minhas peças já estão estruturadas na entretela, tá? Então, você faz o mesmo em todas as peças. Separo essa parte circular que eu não vou utilizar agora. E venho somente na minha base. Então, a base eu vou fazer o quê? Tecido principal com o lado direito voltado para a parte superior. E venho aqui por cima com o meu forro e o lado direito do forro voltado para a parte inferior, tá? Então, o lado direito com o lado direito. Você vai posicionar aqui os dois. Agora, eu vou unir aqui a parte de cima, tá? Eu vou colocar alfinete. A gente vai passar uma costura reta na máquina de costura aqui na parte superior somente. Fixei a parte superior toda no alfinete. Levo na máquina de costura e passo uma costura reta pra poder unir essas duas partes. Ó, aqui a gente já fez a costura na parte superior. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir e vou virar aqui dessa forma. Vou acertar bem aqui as laterais. Aqui eu vou juntar essas duas emendas e vou posicionar um alfinete. Aqui agora, eu venho unindo essa parte, tá? Eu vou fixar uns alfinetes aqui e vou levar na máquina de costura. E passar uma costura reta só pra unir essa parte. Mas, eu deixo um espacinho em aberto aqui no forro, que é pra gente estar desvirando essa peça posteriormente. Aqui a gente já passou uma costura reta unindo as laterais. A gente vai pegar essa parte circular e vai fixar essa daqui no forro e essa daqui no tecido principal, tá? Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar aqui... Aqui você pega o seu círculo com o lado do tecido voltado para o lado do tecido da base. E eu vou alfinetar isso daqui. Então, aqui eu já vou colocar um alfinete nessa. Ó, assim. Certo? Eu vou alfinetar todo o meu círculo na peça. Deixa eu só ajeitar aqui pra ficar mais fácil. Ó. Eu venho unindo aqui os dois lados e eu ponho um alfinete. Venho unindo aqui... E ponho o alfinete. E vou fazendo isso em toda a peça e no forro e no tecido principal, tá? Vou fazer isso nos dois lados. Só com um pouquinho mais de zoom pra vocês visualizarem bem o que eu tô fazendo aqui. Aqui eu uni, tá vendo? Tanto o forro como o nosso lado principal do nosso tecido, tá? A medida do molde, ela tá certinho. Mas se você entra mais ou entra menos na sua costura, pode ser que dê uma pequena alteração, né? No caso, aqui nessa parte de baixo. Mas aí, é super simples. Se na hora que você tiver alfinetando, você vê que aqui sobrou tecido, você só solta, leva lá na máquina e passa uma costura entrando um pouco mais aqui. Então, você leva essa peça lá na máquina e passa uma costura onde eu fixei os alfinetes. Aqui no lado principal e aqui no nosso forro também. Aqui a gente já fixou os dois círculos na máquina de costura, tá? A do tecido principal e a do nosso forro. Agora, a gente vai fazer o quê? Aquela aberturinha que a gente havia deixado no forro é por onde a gente vai desvirar essa peça, tá? Então, você vai pegar aqui sua peça e vai passar por esse buraquinho. Ficando dessa forma, certo? Aí, aquela parte que ficou em aberto, você vai ajeitar ela pra dentro. E aqui, você tem duas opções. Ou você leva lá na máquina de costura e passa uma costura aqui só pra poder fechar. Ou você faz uma costura manual, tá? Que é uma costura invisível só pra poder fechar esse aqui. Eu vou fazer uma costura manual. Aqui eu peguei a agulha e linha, tá? Essa linha é uma linha de bordado. Então, ela é uma linha mais resistente. Ó, e vou fazer uma costura invisível, tá? E sobre essa costura invisível, a gente já tem vídeo detalhado lá no canal e lá no curso também, tá? Então, lá eu explico passo a passo como que você faz essa costura. Fiz o fechamento da minha costura, tá? Fiz uma costura invisível. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar um ferro só pra poder alinhar isso aqui tudo. Deixar bem certinho. E aqui, eu pego e ponho o forro aqui dentro do meu tecido principal. Fiz isso, acerto bem aqui em cima. E essa parte de cima, agora, eu levo lá na máquina e eu passo uma costura só pra poder deixar certinho aqui um tecido pra cada lado. Fiz a costura de acabamento na peça inteira. E passei o ferro novamente. E assim, o cesto de brinquedos pet já está pronto. Esse aqui é o cesto de brinquedos da Sophie, tá? É o que ela já usa atualmente. É o mesmo molde que eu ensinei pra vocês hoje. Só que, ao invés de usar a entretela, eu usei uma manta. Então, eu apliquei a manta no tecido principal. Fiz aqui a parte do matelacê, tá vendo? Que é pra poder matelar essa manta aqui. E ele ficou mais estruturado do que a entretela, tá? Então, fica aí a seu critério. Você pode usar os dois tipos de materiais. Ó, assim fica o cesto que a gente fez hoje. Cheio de brinquedinhos da Sophie. Que, inclusive, tá aqui chorando pra entregar os brinquedinhos logo pra ela. E aí, me conta como que você se saiu nesse passo a passo. Se você não souber costurar ou tiver alguma dificuldade, eu tenho um curso ideal pra você. Ele te ensina a costurar desde o zero. Então, esse curso tem bastante conteúdo, muitas informações e vários moldes inclusos também. E esse curso, ele vai te ajudar a começar ou a melhorar ainda mais a sua costura. E agora, vamos fazer o cálculo dessa peça. Essa é a SPP Facilita, uma calculadora e organizadora inteligente da Sol para Pets. Ela facilita muito os cálculos aqui no ateliê, tá? Então, se você também quiser ter ela aí no seu ateliê, ela está à venda. Eu vou deixar o link dela lá na sua apostila. Eu vou inserindo aqui os dados, tá? De forma bem rápida. Porque aqui o intuito não é eu ensinar vocês a usar essa planilha. Mas sim, vocês saberem aí mais ou menos o custo dessa peça, tá? Então, eu vou pôr aqui embaixo o meu tempo de produção dela, 40 minutos. Os materiais utilizados. Eu usei o tricoline base. Eu usei também o tricoline, aquele redondinho. Eu usei a base na entretela. E eu usei aquele redondo na entretela, tá? O valor de cada um. Eu paguei 30 reais nesse, 1,4. Eu usei duas unidades. A medida dele, 1 metro por 0,46. Esse aqui foi o mesmo valor, 1,4. Usei duas unidades. Aqui eu ponho a minha medida. A base na entretela é a mesma coisa. Só que ele veio 1,5. Eu usei duas unidades. Eu uso a mesma medida. E aqui a mesma coisa também. Usei duas unidades. Eu uso a mesma medida. Certo? Aí, só vou inserir agora a parte de cola linha nylon. Que segundo a minha informação aqui, ó. Tá vendo que abre? Eu sei que eu preciso colocar quatro. E pazem, gente. O cálculo já está pronto. Aqui embaixo ele te dá o custo de materiais. Aqui ele te dá o custo e a sua mão de obra junto. E aqui ele te dá o valor de sugestão de venda. Aqui, no caso, o atacado ele lucra 100% e o varejo ele lucra 200%. Se você não quiser fazer a venda no que está sendo sugerido aqui, aí você somente insere aqui embaixo. Por exemplo, ah, eu quero fazer a venda no varejo do cesto de R$95, tá? Aí, aqui embaixo ele vai te dar o lucro que você vai ter se você fizer a venda no valor de R$95. E só lembrando que o cálculo, ele pode variar de acordo com os seus custos e o valor que você paga em cada material. Então, é ideal que você faça o seu cálculo se baseando nos seus produtos, nos seus custos e nos seus valores. E lá na sua apostila de modelagem, você tem o link dessa apostila. Só clicar nele que você vai ter todas as informações e pode adquirir a sua também. E assim, nós concluímos a nossa videoaula e eu te vejo em uma próxima. Até lá! Tchau!